Salve rapaziada, eu sou o Mestre Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando mais um vídeo, é um de carro vlog com o meu polão, ficou muito bravo, o carro está bravo demais, rapaziada furou o pneu ali do polo, a gente vai estar indo arrumar, olha aqui estamos com o stepão de novo cara, meu pneu está furando muito, é muito buraco na rua e o pneu não está aguentando não, a gente está indo lá trocar, vamos estar trocando mais ideia com vocês também, porque a gente fez um envelopamento aqui vermelho aqui, ficou bravo também rapaziada, vou falar para vocês, curti para caramba, não sei vocês, mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam rapaziada, bora começar o, aquele carro vlog pesado que vocês curtem, para caramba, já peço para vocês rapaziada, deixem like, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem o máximo, isso aí vai fortalecer demais a gente nessa caminhada, mano, fortalece rapaziada, deixa muito like, mano, estralhem no like rapaziada, vai ajudar demais, e bora lá, arrumar esse pneu e trocar uma ideia, é rapaziada, bora trocar ideia aí, né, começando mais um vídeo, a gente está indo lá na borracharia, arrumar o pneu, primeiro eu vou ter que passar ali no banco, cara, amor, corre aí, a gente já já vai ter que entrar a trampar, né, a gente vai passar ali no banco, ele vai tirar um dinheiro, e cara, a gente vai estar falando aí sobre o polão, velho, sobre ainda se vale a pena aí, em 2022 aí você comprar o polo, em 2008, para o seu dia a dia, se ainda continua valendo a pena, a gente vai trocar essa ideia, mostra, então vamos bater uma meta aí de 500 likes, aí será que chega, mano, estamos com quase 17 mil inscritos, cara, 500 likes é fechinha, cara, então, peço pela ajuda de vocês, compartilha o máximo, compartilha com seus amigos, chama para todo mundo para vir dar aquele rolezão com a gente, né, e é isso aí rapaziada, vamos lá, mano, o polão está furando o pneu demais, cara, falar para vocês, nossa, acho que só esse mês passado aqui furou duas vezes, mais agora, três vezes já, e menos aí de intervalo de 20 dias aí, cara, nossa, isso é louco, tá complicado, hein, falar para vocês, muito buraco na rua, muito, nossa, muito quebradeira, cara, então acaba furando os pneus mesmo, não aguenta, não aguenta os baques, mas é assim mesmo, e a gente vai estar indo lá no mar, mas vamos lá, polo 2008 para o dia a dia, cara, é um carro excelente para você se ter, em 2022 aí, em 2022 começamos aí com tudo, né, cara, a gente diminuiu um pouco a quantidade dos vídeos, também muita correria, começou um ano aí com bastante correria, então eu peço desculpa para vocês, rapaziada, mas a gente está voltando com tudo aí, a gente está voltando estralando mesmo nos vídeos, demorou? Então eu peço para vocês que fortaleça, mano, a gente não parou com os carros vlog, a gente não parou com os vídeos, a gente vai continuar, e cara, é muito progresso que vai vir, pode aguardar isso, mas sim, rapaziada, ainda o polo em 2022 aí, como começou o ano agora, mas sim, eu recomendo muito esse carro para 2022, é um carro excelente para você se ter, é um carro que não vai te dar manutenção, cara, é um carro guerreiro, rapaziada, você trocando o óleo certinho ali do carro ali, trocando pastilha de freio, cara, o resto você não vai ter problema nenhum, o carro não apresenta problema nenhum, cara, eu fico de cara com esse carro aqui, de cara, você chega, bate, pega, nunca ele ficou, ficou naquela lá, nunca, rapaziada, você chega, bate a primeira partida da manhã, mesmo colocando álcool, etanol, você bate, o carro já pega de uma vez, e eu acho incrível isso, cara, nossa, falar para vocês, rapaziada, o carro é sensacional mesmo, eu preciso dar uma limpada nele, e eu acho que eu vou colocar os bancos dele de couro, vou comprar aqueles bancos de couro na internet, sabe, aquelas capas de couro para revestir, mas eu quero uma capa top, mano, e vamos ver aí o projeto, como que vai ficar, espero que fique top, mano, sério, rapaziada, mas de pouco em pouco a gente vai fazendo uns projetão aí no canal, trazendo uns projetão brabo, né, velho, pode parar, o combustível não para de subir, 519 etanol aqui nesse posto aqui, mas para o seu dia a dia é um polão desse aqui, cara, vale muito, super a pena, mano, é um carro excelente, velho, é um carro excelente, rapaziada, eu não tenho o que falar desse carro aqui, é um carro que ele não me dá dor de cabeça, é um carro que ele é guerreiro, é um carro que me leva para onde eu quero, é um carro que tem muito upgrade para fazer, né, muita mudança, é um carro também bonito para caramba, tudo que você coloca, tudo que você faz no carro, o carro fica show de bola, então, não tenho o que falar, cara, desse carro aqui, é um carro incrível, rapaziada, incrível mesmo, de verdade, se não fosse, se eu fosse um carro que desse bastante problema, eu ia estar falando para vocês também, porque assim como eu não gosto de falar que um carro é bom, sendo que ele não é, então, como eu sou o dono ali, vai fazer 3 anos, cara, com o carro, eu sei bem se o carro é bom, se o carro é ruim, o que o carro apresenta, qual que são os defeitos do carro durante esse tempo aí que você vai ter bastante, qual que é o empenho, qual que é os pontos positivos, os pontos negativos, então, eu falo tudo para vocês, como eu estou quase 3 anos com o carro, eu já sei, já vivi algumas coisas, né, mas, como eu falei para vocês, é um carro que ele não dá muito problema, a única coisa de problema que ele deu é que eu tive que fazer o cabeçote, né, que assim, com tantos carros que atingem uma tal de quilometragem tem que fazer, e o sensor de cebolinha e do óleo, cara, que foi um negócio ali que me deu um probleminha também, né, que me deu um pouquinho de dor de cabeça, mas não foi um negócio que eu não conseguia roubar, foi um negócio barato, rapaziada, e, cara, show de bola, mano, o negócio cê é louco, rapaziada, top demais, o carro é sem palavras, vamos parar ali no banco ali, eu vou comprar, vou pegar um dinheiro ali para arrumar o pneu, colocar o combustível também no carro, né, e a gente já volta, rapaziada, demorou? Então fique aí, mano, não sai não, já fortaleça no like, deixa aquele likezão, topo junto. É, rapaziada, como eu falei para vocês, ia voltar, fui ali no banco ali pegar o dinheiro ali, mano, para trocar o pneu, para arrumar ali, né, aquele jeitão, é, mano, vamos lá para a borracharia, se a gente conseguir arrumar esse pneu aí, mano, vou dar uma limpada no carro também, porque, nossa, faz um tempo já que a gente não limpa, cara, está um pouquinho sujo, a gente vai ter que dar aquele brilho, chamar naquele brilho, velho. Rapaziada, hoje eu acho que eu vou ensinar a vocês como fazer ali um shampoo ali para o seu carro caseiro, mano, demorou? Você não vai precisar ficar comprando shampoo para o seu carro não, mano, você já vai fazer o shampoo aí, caseiro mesmo. Vamos ver se a gente consegue estar fazendo aí. Né? Aquele shampoozão caseiro, para passar aí no seu carro, fazer aquela lavagem monstra. Então, Paulão, para o seu dia a dia aí, vai ser um carro excelente, cara, é um carro aí, o meu ele está consumindo um pouquinho de combustível porque eu mexi em escape, mexi em um monte de coisa, cara, então está consumindo um pouquinho de combustível sim. Falar para vocês que não, eu estou mentindo, está consumindo um pouco sim, mas não é também aquele absurdo que eu não consiga manter o carro. Mas tudo que você faz de empenho no carro aí, ele vai consumir um pouco mais de combustível, né, mano? Normal, porque você quer mexer no carro aí também, aumentar a potência e não quer que o carro consome. Aí não tem como também, né, velho? Então, é um preço que você paga aí por estar, mano, por estar colocando mais cavalaria no seu carro, mais empenho no seu carro. Mas, é isso aí, mano, eu curto para caramba, então é um bagulho que me faz feliz. Então, eu curto, mano, e vou e faço mesmo. Então, tem essa. Agora, bora lá trocar o pneu, arrumar esse pneu aí. Nossa, esse pneu aí está dando trabalho, hein, falar para vocês. Esse pneu do meu carro está dando muito trabalho ultimamente, hein, mano? Já perdi um, tive que comprar. Tive que tirar uma nota do meu bolso ali que eu quase não tinha. Eu comprei o pneu, porque rasgou tudo. Explodiu. Agora, de novo, outro pneu. Pulou. Nossa, você é louco, preju. Só preju com o pneu, hein, mano? Você é doido? Mas, o carro está lindo, mano. Nossa, o polão é lindo demais, mano. Todo dia me encanta, rapaziada. Verdade mesmo, não é porque esse carro é meu, não. É porque, cara, me encanta de verdade. É um carro lindo para você ter, mano. Nossa, esse carro aqui me encanta demais, velho. Cada upgrade que eu faço nele aqui, os caras ficam já perguntando como que eu fiz. Essa ideia ficou brava. É só comentário assim, mano. Nossa, você é louco. Sem palavras. É um carro lindo, mano. É um carro que ele não sai muito caro aí para não caber no seu bolso, mano. Você consegue conquistar ele. Subiu para caramba a tabela FIP aí, mano. Hoje em dia você acha por uns 30 pau. Mas, mano, é um carro da hora para vocês terem. Carro completinho, mano. Completasso, mano. Tudo que você pensar tem esse carro. Cara, vamos ali arrumar o pneu, rapaziada. E eu peço para você deixando o like, se inscrevendo no canal, né? Ativando o sininho. Compartilho o máximo que vocês puderem, hein? Deixe muito like. E é isso aí, mano. Já a gente volta aí, né? Vamos ver se a gente vai conseguir arrumar o pneu ali agora. Né? Vou tentar postar esse vídeo hoje. Tentar fazer o shampoo hoje lá para o carro lá para lavar. Vamos ver o que vai dar. Não prometo, mas vamos tentar. Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilho o máximo. Rumo a 17 mil inscritos. Rumo a 500 likes. Será que chega? Tomara, mano. Tomara que chegue sim. Tamo junto, rapaziada. Fui. Fui. Fui.